Casa à venda no Bosque de Intermares, você que quer morar com qualidade, segurança e conforto, essa casa possui 352 metros e o terreno 364, todo voltado para o nascente. Estou aqui na área gourmet, são cinco suítes, sendo uma suíte na parte inferior e quatro suítes na parte superior. E essa área gourmet maravilhosa para você aí viver momentos incríveis com sua família, com amigos, porque morar em condomínio é isso, né? Poder receber bem, é viver todos os dias no seu lar com conforto e segurança. E eu quero agora mostrar os detalhes para vocês, vamos comigo. E essa área aqui é a área do churrasco, temos aqui a churrasqueira, faz parte da área gourmet aqui ao lado da piscina, vira aí, né? É uma piscina bem grande. Aqui a gente tem esse facilitador da nossa vida, né? Então, ó, está aqui recebendo, dando uma festa, então tem esse acesso para a cozinha, que a gente chama isso aqui de passa-prato. E agora eu vou mostrar para vocês a parte de sala, cozinha, lavabo, toda a parte da casa, alguns ambientes possuem móveis projetados. Aqui a gente tem um pé direito, essa área aqui, ó, com o pé direito duplo. E olha só como ficou legal essa decoração aqui com esse projetado, né? dar uma amplitude no ambiente para vocês conhecerem a casa toda. Eu vou deixar vocês com as imagens dos ambientes dessa parte térrea e depois a gente vai subir para vocês conhecerem a parte superior da casa. E aí 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 E agora estamos na parte superior da casa, onde encontramos quatro suítes e a cereja do bolo, que eu não havia falado para vocês, que é um solário. Aqui a gente tem um acesso para essa área de cima, gente. O pôr do sol aqui é de tirar o fôlego. Aqui você vai ter esse acesso e ver o pôr do sol do jacaré todos os dias do solário da sua casa. E aí E aí E aí E aí E aí E eu espero que vocês tenham gostado dessa casa, aguardo o seu contato, fala com o Tim Sinato Imóveis e agora eu vou deixar você com as imagens da área de lazer desse condomínio maravilhoso que é o Bosque de Intermares. E eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero que vocês tenham gostado.